Música Olá, começa agora o Betim para o Povo, o informativo da Prefeitura Municipal de Betim. Música Levar cultura, cidadania e educação para o trânsito a milhares de crianças e adultos. Esses são os objetivos do Ciete, o Circuito Itinerante de Educação para o Trânsito, que completa dois anos de criação. O Ciete foi criado através de uma parceria entre a Transbetim e a Apromive. Hoje, são 15 atores que de forma didática e descontraída ensinam noções de trânsito e segurança através de palestras, peças teatrais, jogos e da Transitolândia, a cidade do trânsito, transformando crianças em futuros motoristas e cidadãos conscientes. Música Educando com carinho O Ciete nunca esteve sozinho com a Apromive e a Transbetim, que nos abraçaram assim. São dois anos de sucesso, sempre em busca do progresso, educando todos para o trânsito, ensinando a respeitar a vida. Música Dois anos de Ciete, educando o trânsito, um sonho, uma realidade, um trânsito melhor para a cidade. Dois anos de Ciete, educando o trânsito, um sonho, uma realidade, um trânsito melhor para a cidade. Dois anos de Ciete, educando o trânsito, um sonho, uma realidade, um trânsito melhor para a cidade. Dois anos de Ciete, educando o trânsito, um sonho, uma realidade, um trânsito melhor para a cidade. Música E para falar mais um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Ciete, aqui no estúdio eu recebo o coordenador Fernando Veríssimo. Fernando, obrigada pela presença, seja bem-vindo a Betim para o Povo. Eu que agradeço. Fernando, como surgiu essa ideia de criar o Ciete, de trazer o Ciete aqui para a Betim? Olha, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que todo cidadão tem direito ao acesso à educação para o trânsito. Então, o Ciete, na verdade, vem a cumprir uma lei que já era pré-determinada. Antes, a Transbetim apenas fazia palestras, assim, e na escola era uma coisa bem simples. A partir de 2003, a gente inaugurou no Parque de Exposições, na Feira da Paz daquele ano, o Ciete, que foi uma mini transitolândia que a gente construiu, e o grupo de teatro, que veio enriquecer esse trabalho, porque palestra, às vezes, o aluno não presta muita atenção e tal. Com o teatro, veio essa novidade, que coisa, e diferencia bastante o Ciete dos outros trabalhos de educação para o trânsito que a gente tem visto. Então, assim, em 2003, foi uma ideia, era um projeto para a Feira da Paz daquele ano, mas que deu muito certo, as escolas compareceram em peso, as que não foram pediram, então a gente teve que continuar. Foi, assim, foi muito legal, a gente foi... as próprias escolas que pediram para a gente continuar com o trabalho, entendeu? E como é o trabalho desenvolvido? Vocês vão às escolas, às creches? Vamos sim. Na verdade, o trabalho é... o grupo de teatro é, assim, o carro-chefe do Ciete. Muita gente acha que a gente é só o teatro, mas não é. A gente tem palestra, a gente tem a transitolândia. O que eu chamo de circuito transitolândia é quando a gente está no Parque de Exposições, as escolas vão até lá, aí lá tem a palestra, depois as crianças veem a peça de teatro e depois vão para a transitolândia. A gente tem a mini transitolândia lá no parque, com todas as placas de trânsito, tudo o que o criança precisa saber. Nossa equipe de monitores vai guiando e explicando para eles. Depois vai até a brinquedoteca. A brinquedoteca é fruto da nossa parceria com a Promive. Então, na brinquedoteca, eles aprendem com jogos pedagógicos, com muita brincadeira, assim. É muito legal o trabalho da brinquedoteca junto com a gente. Quando não estamos no circuito transitolândia, geralmente é só na Feira da Paz, Semana do Trânsito e Betim Rural que a gente fica lá, a gente vai às escolas, mas aí a gente leva só a peça e a palestra nas escolas. A gente já atendeu quase toda a rede de ensino nesses dois anos de Betim. E já fomos também Nova Lima, Neves, Sabará, entendeu? A gente é convidado de vez em quando aí nessas cidades. Já foram 12 peças apresentadas, mais de 45 mil alunos nesses dois anos. Qual espetáculo está sendo trabalhado agora? Então, esse ano a gente resolveu trabalhar com uma peça que chamou Progresso Chegou. Uma peça que aborda essas crianças que brincam na rua, assim, despreocupadas, enquanto o trânsito está cada dia mais perigoso, né? Eu me inspirei num fato que eu vi até perto da minha casa, de duas mães conversando e os filhos brincando. A rua tinha sido asfaltada recentemente. Então, assim, eu vi isso e pensei, gente, a responsabilidade é de todos, na verdade, né? Eu que ficava no setor de atendimento da Transbetim, eu sei como é que as pessoas ligam para lá e pedem quebra-mola e, sabe? E falam, a responsabilidade é toda de vocês, pela segurança do cidadão. É, mas também tem a responsabilidade das mães, dos pais e das próprias crianças. Eu procurei abordar isso dentro de uma peça bem humorada, entendeu? Puxando a responsabilidade de cada um. As mães, para olharem mais as crianças, os motoristas, a própria Transbetim. E as crianças que têm que ter a consciência de que asfaltou a rua, não é mais aquela rua tranquila, que eles brincavam, entendeu? E é muito legal, as crianças têm uma receptividade muito grande com essa peça, assim. A gente apresenta na rua, assim, para muita criança. Então, geralmente é um burburinho e tal. Durante a peça, eles ficam em silêncio, é incrível. Eles ficam em silêncio assistindo e eu acho que está atingindo o objetivo. E quem tiver interesse em levar o trabalho do Siete, como pode procurar? Assim, pode ligar no telefone, pode ligar para a Promiv, que é o 3532-3114. Na Transbetim, 3594-4000. Mas se quiser falar direto comigo, eu fico mais na rua com as peças, é 9979-6461. E, assim, a gente tem várias escolas já cadastradas. Assim que a gente tem um espetáculo, uma peça nova, a gente já liga para as escolas e já agenda para eles. Agenda para o Betim Rural, para a Fira da Paz ou para ir na escola. A escola que ainda não tiver o cadastro, a gente pode ligar nesses números e fazer. Fernando, muito obrigada pela presença. Parabéns pelos dois anos e parabéns principalmente pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro do Siete. Obrigado. E confira agora a Semana em Betim com Júlio César.